Galera, se liga que confronto interessante, cara. O William tem postado algumas atualizações muito massa do físico dele. E mais cedo, cara, quem postou uma atualização muito boa também foi o Horse, que postou essa pose dele. As poses de lado do Horse sempre foram poses muito fortes, justamente por ele ter um posterior de coxa que, porra, é assim, coisa de outro mundo. E nesse vídeo eu quero discutir com vocês aqui quem que é melhor nessa pose, Horse ou William Martins, lado a lado. Quem que vocês preferem? Já deixa teu comentário aqui, não esquece de deixar um like, se inscreve e ativa as notificações. Ajuda o William a bater 60 mil aqui no YouTube e agora vamos lá entender quem vence esse confronto e quando esses caras vão se enfrentar. Bora! E galera, se liga nessa novidade aqui, ó. Ramondino e Mitty lançaram a coleção específica do Ramon, cara. Coleção Ramondino do Acre pro mundo, com uma variedade enorme aqui de peças, desde camisa, regata, oversize, moletom, bermuda e muito mais. Separei essas duas pra vocês verem aqui. Essa com um pouco mais de estampa, essa um pouco mais minimalista e também essa oversized que é muito massa. E tudo isso vocês encontram no site da Mitty utilizando o meu cupom, é claro, né? Cupom ICA. Então dá uma passada lá sem compromisso, confira todos os modelos e tamanhos e se for fazer sua compra, use o cupom ICA. Tamo junto! Pois é, rapaziada. Esse aqui é o meu Instagram, roboculturismdc. Inclusive, eu fiz essa postagem mais cedo aqui do Breu Ansley, né, cara? O Breu Ansley comentou que sofria muito na Classic, perdia muito músculo, que agora na 212 ele tá muito tranquilo de que vai mostrar um físico ainda foda, né? Ainda mais foda e tudo mais. Cara, se você ainda não me segue, arroba.culturismdc é o meu Instagram, tem um link aqui na descrição. E se vocês querem seguir também o meu perfil pessoal, é Igor Kapro, beleza, rapaziada? A partir da semana que vem também tem muito conteúdo novo lá no meu perfil pessoal, fechou? Vamos que vamos aqui falar sobre o William Martins e Marcelo Horst. A certeza que a gente tem até o momento é que o William Martins, ele sim vai buscar sua vaga para o Mr. Olympia ainda de 2023. Inclusive, ele vai competir lá no Legion Sports, cara. O show que o Sean Clarida venceu dois anos atrás e no ano passado quem venceu foi o Tony Burton. O Sean Clarida, que é campeão da 212 e o Tony Burton, que tava vindo da 212. Ou seja, dois caras que não tem assim uma muscularidade absurda, mas que foram lá em shows contra caras maiores e acabaram vencendo pela qualidade dos seus físicos. O William Martins vai no contraponto desse show, ele vai pra lá levar um dos físicos mais volumosos da atualidade hoje no mundo. E o William, cara, todo mundo sabe que é muito forte nas poses de lado. Inclusive, ele já postou 19 minutinhos atrás só esse tríceps de lado, assim, simplesmente, porra, não tem o que dizer, né, cara. É bagulho de outro mundo aqui. É muita massa, cara. É muito ombro, é muito braço, é muito peito, é muito quadríceps, é muito femoral, é muito rabo aqui, é muito glúteo, cara. É assim, é tudo muito grande, cara. Inclusive, eu comentei aqui, porra, por que uns com tantos e outros com tão pouco, cara? A vida é injusta, né? Então, é complicado. Mas, assim, eu achei muito interessante, cara, porque o Horst, né, diferente do William, o Horst, aparentemente, já foi palavras dita aí pelo próprio Renato Cariani, deve buscar sua vaga no segundo semestre, né, nesse semestre que a gente tá agora em vigência, mas somente pro Olímpia do ano que vem. Porque ele pegaria a vaga agora, teria mais um ano aí pra trabalhar, fazer mais um off e chegar com dois anos de trabalho junto ao Milos no Olímpia do ano que vem. E o Horst, cara, ele tem essa característica de ter o femoral grávido aqui, né, cara? Parece uma barriga ali de 4, 5, 6 meses de uma mulher grávida. O quadríceps dele fica muito doido também. Ele tem aqui um braço potente, um ombro bem grande. Talvez aqui o ponto mais fraco do Horst nessa pose seja seu peito. Ele não consegue fibrar tanto o peito aí quando tá no palco, como a gente já viu. Mas, assim, mesmo sem essa característica de fibrar tanto o peito, que é uma característica que é presente também no Lucas Coelho, né? São regiões aí que os caras não têm tanta facilidade de fibrar. O Horst, ele consegue ficar muito completo nessa pose. Ele consegue ficar muito bom nessa pose justamente porque ele tem um quadríceps grande e ele tem um femoral muito potente também. Olha esse tríceps de lado. Desde muito jovem, essa já era uma pose muito dominante do Horst, né? Devido ao fato dele ter braço e ombro bom. Mesmo que o peito não seja o melhor grupamento dele, mas o fato da perna ser grande já acaba colaborando muito, fazendo com que o Horst seja muito poderoso nessa pose de lado, tá, galera? E aí, claro, né? Depois que o Horst postou isso, todo mundo começa a comentar e fazer comparações, até porque é sempre bom esse tipo de comparação. E eu coloquei eles lado a lado aqui. Tentei meio que equivaler à altura, né? E eles têm ali uma altura próxima. O Horst tem 1,82 um pouquinho. O William tem 1,80 e 1,81, né? Então não dá tanta diferença. E, cara, quando a gente coloca aqui, tendo dado o zoom, né? Porque a foto do William corta aqui, ó, na metade da canela já a foto do Horst é a foto do físico por inteiro. Eu tentei cortar aqui na canela algo que ficasse justo para os dois. Aqui a gente vê que o William tem um braço e um ombro um pouco melhor do que o do Horst e o peitoral, né? E na parte de baixo, cara, o Horst parece ter um pouco mais de femoral, mas em contrapartida eu acho que o quadríceps do William é mais dominante aqui nessa pose. Ambos conseguem segurar bastante ali a linha de cintura. E quando a preparação for entrando, eles vão conseguir mostrar muita força aqui nessa marcação do oblíquo, né? Que era algo que o Phil Heath fazia muito. Inclusive o Phil, ele trazia o braço justamente aqui, ó, próximo à pelve, para que ele desse aquela... Fizesse aquele... Um negócio que ele fazia no palco que era muito doido, justamente para chamar muita atenção ali do oblíquo. Era uma parada que o Ronnie Coleman fazia bastante. E, cara, eu acho que o William hoje tem um pouco mais de muscularidade do que o Horst. O Horst está em torno de 130 quilos. O William próximo ali de 145, 150 quilos. As poses de lado do William com certeza são poses mais fortes. Caso ele se enfrentasse, eu acho que o Horst teria um pouco de vantagem, especialmente na pose duplo bíceps de frente. Justamente pelo fato do Horst ter formatos dos quadríceps um pouco melhores, né? O quadríceps do William acaba não tendo o melhor formato. Vejam vocês aqui, ó, como o vasto lateral dele, ele termina cedo. Então, não parece ser aquela perna gigantesca em contrapartida do Horst. Vai até junto à patela, praticamente. E aí acaba que o formato influencia no impacto visual. Mas da cintura para cima aí, eu acho que o William está muito bem servido. O Horst também tem braços potentes. A cintura do William não é a cintura mais fina do mundo. E ele tem trabalhado a largura aqui para que ele consiga trazer aquele aspecto em X mais impressionante. O Horst, especialmente devido ao formato dos quadríceps, e ele tem uma cintura escapular muito larga, ele acaba aparentando a cintura muito fina, né? Ele não tem a cintura minúscula, tipo um Mendes Fisic, mas a cintura dele para a categoria, pelas características que ele tem, acaba sendo considerado uma cintura fina. Então, cara, eu acho que daria jogo, eu acho que daria um bom confronto. Os dois têm como maior necessidade, acredito eu, a pose de costas, né? O Horst tem evoluído bastante. Inclusive, ele tem postado muito aqui, ó. Não tem feito muito back double biceps. Ele sempre prefere postar com back let spread, né? Que é uma pose que ele sempre foi muito dominante. Mas a gente consegue ver que já tem muito mais espessura. E o William tem postado o back double biceps, né, cara? Então, quando tirar toda a gordura, quando tirar toda a água daqui, a gente vai ver quem é quem, como é que vai ficar cada um. Esse seria um confronto muito bom. Então, o Horst, ele meio que deixou um enigma aqui, né, cara? Porque ele coloca aqui, ó, X semanas, né? Surpresa, X semanas para o campeonato. Esse X aqui, será que é 10 de algarismo romano? Né? Eu não sei se é. Mas, cara, seria muito legal, velho. Eu queria que o Horst fosse na mesma competição do William. Seria uma competição aí de dois atletas com características diferentes. O William com um pouco mais de massa. O Horst com a linha um pouco mais avantajada. Então, pô, seria muito interessante. Agora, se a gente pensa em quanto tempo o Horst precisaria aqui, ó, o Jason já deixou aqui, ó, 16, 20 semanas, né, para a próxima competição. O Horst é um cara que costuma secar com tranquilidade, né, entre aspas. Para o Legion, faltam 12 semanas, né? O Legion é mais ou menos aí a última competição que dá vaga para o Olymp esse ano. Eu não acho que ele vai para o Legion Sports, não, galera, de verdade. Eu não acho. Eu acho que ele vai para uma competição realmente um pouco mais para frente e talvez uma competição na Europa, não sei. Possa ser que seja nos Estados Unidos. O Horst tem visto, está tudo certo. Mas eu não acho que ele vai enfrentar o William, não. Seria muito massa. Queria para caramba ver. E uma parada que eu fiquei bem, bem surpreso foi aqui, ó, na postagem da Uds com o Maromba News, que foi quem primeiro fez essa comparação. A turma, a maioria, apostando no William, cara. E se você for reparar, o Horst, ele tem uma fanbase bem maior. Ele tem aqui, ó, quase um milhão de seguidores. Enquanto o William tem um pouco mais de 170 mil. E a galera, quando viu aqui, ó, lado a lado, a turma, né, apostando bastante no William aqui, acreditando bastante no William. Interessante. Claro que tem um pessoal que acredita no Horst também. Mas é aquela coisa, velho. A gente fica acreditando de fora naquela expectativa de que eles se enfrentem num palco. O que melhor fosse seria, inclusive, no Olymp, né? Mas antes eles precisam conquistar essa qualificação para o Olymp. Então, vamos esperar para ver, rapaziada. Agora eu quero a opinião de vocês. Quem vocês acham que é melhor nessa pose? Eu acho que o William aqui realmente está um pouco mais completo nesse momento. Mas eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui, rapaziada. Tamo junto, é só o começo. E até o próximo vídeo. Valeu!